Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E não morrer quer dizer enfrentar. Ele tinha um histórico muito agressivo já, né? Mas esse histórico eles não apresentam no início da relação. Quando eles percebem que a gente já está completamente envolvida, eles começam a se mostrar. Então ele começou a me agredir e ele me arremessou de uma altura de 12 metros. Então ele era o meu marido e ele me dizia, não, você está a mais. Eu sou seu dono, eu tenho um papel. Ele andava com a certidão de casamento e dizia, eu sou seu dono, eu tenho um papel aqui que diz que você é minha. Eu mando em você. Se essa relação não vai me dar o que eu preciso agora, eu preciso ir embora. Ser mulher hoje, pra mim, é sinônimo de luta. Não tem como separar o estar no mundo sem pensar em ser uma mulher lésbica que está nesse mundo. Ser uma mulher lésbica. Nós, travestis e mulheres transexuais, quando assumimos a nossa identidade de gênero, a gente já passa por um histórico de violência muito grande. Eu tenho o direito de ser respeitada pela minha identidade. Eu tenho o direito de ser respeitada por quem eu sou. Ser mulher, ser indígena, ser mordestina é uma tarefa muito difícil. Não é fácil, tem a violência, tem o preconceito. O que é ser dona de mim? Eu quero aprender o que é ser dona de mim, porque desde pequena eu aprendi que meu corpo ia ser de alguém. A gente não deixa de viver, a gente não deixa de ser quem a gente é por causa da deficiência. Eu sou muito feliz por ser cadeirante, por ter me encontrado, por hoje ter aprendido na dor a dar valor. Mas eu fico feliz de estar na cadeira, mas eu não fico feliz de como ocorreu. Porque eu falo, caraca, olha tudo o que eu passei e olha aonde eu cheguei. O quanto eu sou inspiradora, não só para mim, mas para outras pessoas. Eu me sinto forte quando eu vejo essa meninada na rua defendendo os direitos contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra essa discriminação histórica. Eu falo, gente, eu estou sendo vitoriosa, eu não estou lá. Mas quando eu vejo, às vezes no celular, me mandam aquele videozinho da manifestação. Eu falo, poxa, ganhei essa. Essa eu posso, né, eu me sinto muito, não só representada, como eu sinto que tudo que nós fizemos lá atrás valeu a pena. Então, para nós, para mim, como professora, desconstruir esses padrões normativos de gênero é extremamente importante. E trazer a igualdade, a equidade de gênero, de se tornar uma referência também, é extremamente importante, porque é dar luz, dar esperança para aquelas que não têm. A gente tem direito a viver uma vida livre de violências. Para isso, a gente precisa estar juntas e para a gente conseguir estabelecer laços de confiança entre as mulheres. Nossas companheiras não são nossas rivais. Mulheres, vamos à luta. Não vamos esperar por ninguém, não. Nós temos capacidade de buscar soluções, de construir caminhos. Nós temos competência para isso e estamos mostrando todo dia isso. Então, meninas, não tenham roteiros, né, construam seus próprios roteiros. A gente não nasce com um roteiro pré-determinado. A gente pode construir um jeito de estar no mundo que nós precisamos ficar juntas, precisamos nos aquilombar. Mulheres, não aceitem menos do que a gente merece. Vamos educar os nossos filhos para a gente não criar agressores, não criar homem machista, não criar também filhas machistas. Quando uma mulher dizer não, é não. E pronto.